Neste vídeo vamos abordar Delfim Neto, professor em mérito de economia da USP, o homem por trás do período histórico conhecido como milagre econômico e por fazer previsões assertivas sobre crises econômicas. Antônio Delfim Neto nasceu em 1º de maio de 1928, na cidade de São Paulo, no bairro Cambuci. Seu pai era José Delfim, era funcionário de uma empresa de transporte coletivo, e sua mãe Maria Delfim, dona de casa, trabalhava como costureira. Estudou no próprio bairro de Moral, ficando órfão cedo aos 14 anos, foi trabalhar na companhia Geise como auxiliar de escritório. Logo em seguida, deu continuidade aos seus estudos na Escola Técnica de Comércio Carlos de Carvalho, onde, segundo dados do Centro de Pesquisa e Documentação Histórica Contemporânea da FGV, começou a escrever para jornais e temas relacionados a políticas. A educação sempre foi um dos principais pilares de sua vida, por isso que em 1948 ingressou na Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas, e no último ano de seu curso, tornou presidente do Centro Acadêmico Visconde de Cairu. Quando ele se formou, trabalhou como assistente de seu professor, Luiz Freitas Bueno, atuando na cadeira de Estatística Econômica e Egonometria. Posteriormente, em 1959, ele defende a tese de livre docência intitulada O Problema no Café no Brasil, que posteriormente se tornou um livro em 1963. Ainda em 1959, ele foi convidado para integrar a equipe de planejamento do governo de São Paulo, no qual ele dá início à sua vida na carreira pública que ele ficou mais de 50 anos. Dando continuidade a toda essa trajetória na carreira pública, em 1964, ele fez parte da Cosplan, Conselho Construtivo de Planejamento, do governo do Castelo Branco. Em 1967, no governo de Costa e Silva, e até 1974, no governo de Metz, ele entrou como ministro da Fazenda, que ficou conhecido nacionalmente como o período do milagre econômico. Em 1975, no governo Geisel, ele entrou como embaixador na França até 1978. E no governo de Figueiredo, de 1979 até 1984, ele entrou como ministro da Agricultura, secretário de Planejamento, controlando o Conselho Monetário e o Banco Nacional. Posteriormente, apenas em 1986, ele foi candidato a deputado federal, no qual se elegeu por cinco mandatos consecutivos até 2007. E mesmo não ocupando nenhum cargo político, ele continuou atuando diretamente e indiretamente na área econômica, auxiliando cada presidente posteriormente. Nesses períodos que ele ocupou cargos políticos, ele participou dos mais diversos partidos, desde o Arena, que posteriormente se tornou o PDS, PPR, PPB e PMDB, e posteriormente PP. Deu fim, começa a ganhar mais destaque ainda, após trabalhar com o ministro da Fazenda, que ficou conhecido como o milagre econômico. O início do milagre está na criação do Programa de Ação Econômica do Governo, a PEG, na gestão do presidente Costa e Silva em 1967, onde ele atuou como cargo no ministro da Fazenda, e igualmente no governo do Metz, até 1964. A PEG previu incentivo às exportações, abertura ao capital exterior, bem como ficou conhecido como milagre econômico quando chegou ao cargo, a inflação do país estava entre 30% a 40% ao ano. Já em 1967, a taxa caiu para 23%, e o PIB cresceu 4,8%. Em 1968, a economia avançou 9,3%, puxada pela indústria, cresceu 15%. Para centralizar as decisões econômicas, foi criado o Banco Central. Da mesma forma, a fim de favorecer o crédito resolvido o déficit habitacional, o governo instituiu o SFH, Sistema Financeiro Habitacional, formado pelo BNH, Banco Nacional da Habitação, e pela CEF, Caixa Econômica Federal. A principal fonte do recurso do Sistema Internacional viria do FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Esse imposto, criado em 1966, era descontado do trabalhador e foi usado para estimular a construção civil. E também se favoreceu a criação de bancos para estimular o mercado de capitais e abertura de crédito para o consumidor, melhorando, entre outros, o desempenho da indústria de automóvel. Além disso, nada mais do que 264 estatais como Telebrás, Embratel e Infraero foram abertas nesse período. Na época, Delfim Neto, ministro da Fazenda, justificou que essas medidas eram fundamentais para impulsionar o crescimento do país. Delfim utilizava a metáfora que o bolo precisava crescer para depois ser repartido. Posteriormente, podemos ver alguns reflexos das situações. Num cenário externo, a situação mudou a partir de 1973, quando aconteceu o primeiro choque do petróleo. Neste ano, os países produtores pararam de vender petróleo para países que fossem aliados a Israel. Assim, o preço do barril quadriplicou em apenas um ano, encarecendo a produção industrial. Para encerrar sua seguida de preço, os Estados Unidos elevaram os juros de mercado internacional na década de 70 e reduziram as remessas de dinheiro para os países em desenvolvimento. Assim, o Brasil parou de receber empréstimos e passou a pagar juros exorbitantes na dívida externa. Em consequência, houve o arrojo salarial, a desvalorização cambial e a redução do poder aquisitivo da população. O salário mínimo ficou abaixo de 100 dólares, resultando em um aumento da pobreza e na miséria. A política econômica privilegiou a exportação e pôs pesados encargos às importações. A estratégia resultou no sucateamento das indústrias nacionais. Por esse motivo, o setor industrial não podia mais modernizar as fábricas, que eram obsoletas e perderam a competitividade. Sempre com isso, temos pontos positivos e negativos. Pontos positivos que podemos destacar foi a construção de obras importantes, como a ponte do Rio de Interói e o Zinitaipu. Temos a aceleração das indústrias, o incentivo à indústria e a construção civil com a criação do sistema financeiro habitacional. Alguns dos pontos negativos que mais se destacam foi o aumento da inflação, redução do poder aquisitivo do trabalhador, o investimento mínimo na educação e na previdência social, desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar, o aumento da dívida externa, corrupção e favorecimento de empreitas ligadas ao governo e a dependência de empréstimos do exterior, principalmente dos Estados Unidos. Ainda no período do regime militar, Delfim é marcado até hoje por ser um dos signatários do AI-5, Ato Institucional Nº 5, decretado na Instituição Militar, e conferiu ao presidente da República o poder de decretar intervenção nos estados, municípios e suspender direitos políticos e quaisquer cidadãos e castrar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Em diversos entrevistas recentes, Delfim reafirma não se repender de ter assinado o ato e se diz necessário, e diz que direita e esquerda são apenas sinais de trânsito. Além de todo o seu envolvimento na vida pública e carreira política, não podemos deixar de esquecer que o Delfim Neto é um dos maiores economistas que o Brasil tem vivo até hoje. Delfim escreveu diversos livros muito importantes para a economia nacional, O Problema no Café no Brasil, A Crônica do Debate, Internet Editado, Artigos, Entrevistas e Ensaios, O Mercado e Um Oi e a Urna, O Animal Econômico, entre diversas outras participações de livros e obras. Agora vamos falar um pouco sobre cada um de seus principais livros e o que lhes aborda. O Problema no Café no Brasil é um livro que não aborda a história da agricultura brasileira, nem o desenvolvimento de um projeto de pesquisa de curto prazo, capaz de fornecer respostas definitivas para uma variedade de questões sobre o conhecimento da evolução agrícola brasileira, que aborda em múltiplos, às vezes enigmáticos, aspectos da cultura brasileira. Aspectos de confusão devido à complexidade, a obra abre uma série que trata o café, pois é um assunto relevante para o contexto da evolução geral no Brasil. Em A Crônica do Debate, o autor define que o problema central é a interrupção do processo de desenvolvimento do Brasil. O autor apresenta sua visão sobre o comportamento econômico do Brasil, acompanhando de perto e no exterior, além de artigos e entrevistas que abordam principais questões que levaram a economia brasileira para o centro de uma crise que desmoronou o país emergente no final do século. O Animal Econômico é a obra mais recente de Delfim. Nesse livro, ele faz uma síntese das ideias centrais da economia no Brasil, que formula mais de 30 anos em sua coluna semanal no Folha São Paulo. Os teus reunidos permitem que os leitores tenham uma visão panorâmica privilegiada das questões centrais que a nação enfrentou desde a era da redemocratização, muitas das quais permaneceram em debate público, ao mesmo tempo que eles foram um conjunto estimável de cursos da teoria econômica e na prática política, tanto atuais quanto peneiros, acessível a todos. Entre 2000 e 2018, Delfim Neto assinou uma coluna semanal no jornal Valor Econômico, em que, com um prosa agradável e acessível, conduziu o leitor por seu amplo rol de interesse fazia importantes comentários sobre a relação intrínseca entre o mercado e a política durante um período crucial na história recente do Brasil. Do rico material produzido pelo ex-ministro, ao longo de 18 anos, foram selecionados 56 artigos que compõem essa coletânea. Economia é coisa séria, Brasil em mercados e política. Agora vamos falar sobre algumas curiosidades e alguns posicionamentos recentes de Delfim. Delfim Neto faz diversas críticas recentes contra a gestão atual do governo. Em uma entrevista recente, Delfim diz uma frase típica dele A função do governo é oferecer a berinjela e tem que ter o troco para ali atender a freguesia. Ele diz que o atual governo falta berinjela e não tem troco. Tem sido uma tragédia com todos os dias, uma confusão, preconceitos, ideias equivocadas e violências. Em uma recente entrevista, Delfim também diz sobre o acontecimento das eleições de 2022, ele acredita que as eleições vão dar um novo caminho para o Brasil. Coerente a isso, ele também afirma Além disso, Delfim também ficou ligado a diversos escândalos e corrupções nos mais diversos períodos. O que Barbosa tem uma frase muito marcada Não se deixe canar pelos cabelos brancos pois os canalhos também envelhecem. Alguns desses casos são A operação da Polícia Federal, deflagrada contra Delfim Neto, mostra que a violência está deixando de ser um refúgio para os que cometem crime. Cesar da economia durante o período do regime militar, Delfim foi o civil que melhor encarnou a face corrupta daquele período. Apesar da violenta censura, com seu nome, aparecia com frequência em escândalos. A sagacidade e o brilhantismo cultural permitiram que a vida continuasse fácil mesmo quando o PT chegou ao poder. O adversário ferronho virou conselheiro querido para Lula e, posteriormente, para Dio. Outro caso recente que virou notícia em diversos jornais foi que Moro bloqueia 4,4 milhões de Delfim Neto. O ex-juiz federal, Sérgio Moro, limitou o embargo de 4,4 milhões do valor já rastreado pelos investigadores. Em que pese o pedido formulado pelo Ministério Público Federal resolve alimentar por hora o montante a ser constrito em relação a Antônio Delfim Neto, Luiz Apolino Neto e as empresas de ambos, de 4,4 milhões. O que teria sido o montante pago valores brutos em consignação sumária às empresas de ambos pelas empreiteiras participantes do consórcio. O dinheiro para Delfim é fruta de fraudes e licitações, cartel, corrupção, lavagem de dinheiro, disse o Procurador da República, Ribeiro Costa. Outro caso mais antigo de corrupção foi o Grupo Delfim. A corrupção rolava tão solta que os corruptos de casos diferentes se juntavam esporadicamente para roubar. No caso do Grupo Delfim, Mário Andressa, Ministro Interior de Ex-Transportes, e Delfim Neto, Ex-Ministro da Fazenda, se encontraram com Hermando Galveaz, Ministro da Fazenda, em uma reportagem na Folha de São Paulo em 32 que apontou que a empresa de crédito imobiliário do Grupo Delfim dos Três recebeu 70 bilhões de cruzeiros do Banco Nacional de Habitação do Governo para quitar suas dívidas. Outra curiosidade recente é que Delfim doou toda a sua biblioteca para a USP. A USP recebeu mais de 250 mil livros da Coração Pessoal. Além de livros do ex-ministro e professor americano da instituição, doou também quadros e mapas imobiliários para comportar o novo acervo da biblioteca da FEA, Faculdade de Economia e Administração, reformada através da verba da própria USP e de doações dos alunos, ex-alunos, funcionários das empresas. E por então, podemos concluir que mesmo estando ligado pelas mais diversas escândalas corrupções, Delfim ainda assim é conhecido como o Oráculo da Economia. Delfim tem uma série coletânea de artigos e uma coleção de entrevistas sobre previsões e crises econômicas. Apesar de seu ceticismo em relações às previsões econômicas, ele ganhou reputação de oráculo nos últimos anos, pois os fatos confirmaram suas previsões as consequências dolorosas das políticas que persistiram ao longo dos anos.